Um Banda Brasil, compartilha uma magia negra de amarração, muito forte, me chamo Elza e um prazer ter você aqui. Observação, faça apenas se tiver certeza. Cor da vela, vermelha. Irmão penitente, meu irmão, meu não devoto. Sim, irmão penitente, acorde se você está dormindo. Para que possas ouvir esta súplica que te vou fazer. Tu que és Lúcifer, rei das trevas. Empréstimo um braço e todo o seu poder. Que são as sete chamas do inferno. Para que fale o nome da pessoa. No caso de alguma mulher ter um controle sobre ele. Arrancá-lo e trazê-lo para o meu lado. Manso e humilde como nosso Senhor Jesus Cristo chegou. Aos pés de Pilatos. Paz de Cristo, paz de Cristo. Não é uma vela que quero comprar, é pensamento e julgamento, corpo, sangue, alma, vida e coração. A partir de, fale o nome da pessoa. Alma solitária que fosse executada e condenada ao limbo, é assim que quero que meu coração seja justificado. No coração de, fale o nome da pessoa. Não me deixe dormir, comer ou beber em paz. Acordá-lo do sono mais profundo e fazê-lo pensar em mim, justificá-lo, mortificá-lo. Até que eu o traga para o meu lado. Eu creio e assim creio, em nome de Satã e da anima sola. Eu te conjuro e te devolvo a conjurar, te cego. Eu te privo e te prendo, vejo o sangue e o coração. Eu vou quebrar você, acho que você tem que alcançar meus pés? Como Satanás aos pés da cruz. Amém. Fazer por 7 dias sempre a meia-noite, para cada dia uma vela vermelha, deixe queimar até o final. Não deve ser feita no quarto, cozinha ou banheiro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais 7 amigos, para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Obrigada. Obrigada. Obrigada.